Convidar a todos que nesse momento vai estar assistindo esse vídeo para estar orando comigo, né? Estou aqui, né? Nesse monte maravilhoso. Quero convidar você para estar orando comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, venha nosso, vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixei-me, Senhor, cair a tentação, mas livra-me, Senhor, da prática de todo mal, porque o teu reino e a glória do Senhor é para sempre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nessa manhã de sábado, qual eu estou aqui na tua presença, papai, para te pedir, meu Deus, pela tua infinita misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa pessoa que nesse momento está vendo esse áudio, Pai. Meu Deus, eu venho te pedir aqui agora, em nome do Senhor Jesus, seja perto ou seja longe, aonde essa pessoa estiver, meu Deus, que ele possa ser abençoado, que ela possa ser abençoada, Jesus, pela tua palavra, meu Deus. Meu Deus, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ir de encontro a esse hospital agora, aonde, meu Deus, essa pessoa se encontra num leito de dor, Papai. Meu Deus, essa pessoa foi desenganada pelo médico, mas ainda há esperança dela, Pai. A esperança dele, meu Deus, é no Senhor Jesus. Meu Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é o dono do milagre, o Senhor é o dono da cura e da libertação. E por isso, meu Deus, que aqui nessa manhã, qual eu estou diante de ti, te pedindo, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar, meu Deus, essa pessoa. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar também esse Pai de família, Pai, que luta, meu Deus, para levar o sustento para a tua casa e para a tua família. E muitas vezes, meu Deus, as portas se encontram fechadas, as portas não abrem, meu Deus, mas o Senhor é Deus de abrir essa porta agora. O Senhor é Deus, meu Deus, de abrir essa porta e dar vitória a essa pessoa. Espírito Santo da verdade, eu venho te pedir aqui agora, em nome do Senhor, ouve a minha oração, Pai. Não permita, meu Deus, que essa oração fica somente aqui, mas que ela possa subir até o céu, meu Deus, aonde está o Senhor Jesus, assentado diante do teu trono agora. E olhando, Pai, essa oração qual eu faço, em favor da minha casa, em favor da minha família, em favor do meu ministério, em favor de cada um que congrega conosco. Meu Deus, nessa manhã de sábado, eu entrego, meu Deus, também, os meus inimigos, Pai, na tuas mãos. Entrego também os meus amigos. Entrega aqueles, Papai, que de uma forma e outra, têm me abençoado também. Meu Deus, que a recompensa do Senhor possa descer sobre a vida de cada um. Ó Espírito Santo do Senhor, abençoe os obreiros da tua casa, abençoe os pastores, os presbítulos, os diáculos, Pai. Vai abençoando, meu Deus, e vai dando vitória. Grandioso Deus, grandioso Pai, abençoe esse jovem, Pai, que se encontra no mundo das drogas. Abençoe essa jovem, que se encontra no mundo das drogas, meu Deus, vai dando livramento, vai dando cura, vai dando libertação. Espírito Santo da verdade, eu peço diante de ti aqui agora, em nome do Senhor Jesus, faça a obra completa em nossas vidas, Pai. Ensina a nós orar, ensina a nós buscar a tua face, buscar a tua presença. Ensina, meu Deus, nós tirar, Senhor, um dia só para o Senhor Jesus, um tempo para o Senhor, Pai. E muitos, meu Deus, não têm tirado um tempo para te buscar, pois nessa manhã, meu Deus, que eu tire esse tempo para te adorar, para te buscar. Eu venho te pedir, abençoe minha vida, por onde eu passar, por onde eu andar, com a tua infinita misericórdia, possa alcançar Jesus, a minha casa, a minha família, o meu ministério. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a ti eu clamo, estou certo, meu Deus, na vitória, estou certo na bênção. Eu sei que o Senhor é Deus para fazer o impossível acontecer. Ó Espírito Santo da verdade, Deus tremendo, Deus Todo-Poderoso, eu creio no impossível, eu creio que o Senhor é aquele que vai responder a essa oração. Então, abençoe agora, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo do Senhor, e que a tua infinita misericórdia alcança a nossa vida. Nessa manhã, Jesus, eu entrego a minha vida, a minha casa, o meu ministério, tudo em tuas mãos, e peço pela tua graça e a tua infinita misericórdia. Amém e graças a Deus.